Acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Iniciamos agora pela Rádio Difusora M1030 e portal GCN.net.br o quarto bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Cristais Paulista. Aqui as regras aprovadas pelos representantes dos candidatos e registradas na Justiça Eleitoral. Regras do quarto bloco. Candidato pergunta candidato. Todos perguntarão e todos responderão. O mediador sorteará quem pergunta. O sorteado escolherá o tema e quem responderá. A pergunta deverá ser feita em um minuto. Resposta deverá ser realizada em um minuto e 30 segundos. Réplica deverá ser feita em 30 segundos e tréplica em um minuto. Olha, a regra básica, todos deverão ser perguntados, nenhum poderá ser perguntado mais de uma vez. Eu vou sortear, então, quem fará a primeira pergunta. A primeira pergunta será feita por Catiucia Mendes. Por favor, a senhora identifique o tema que a senhora quer perguntar e a quem a senhora quer fazer a pergunta. Por favor. É, eu vou perguntar sobre saúde para o Miguel. Sim. Pois não, candidata. A senhora tem um minuto para fazer a pergunta. Candidato, as propostas contidas no plano de governo em 2012 que o senhor apresentou à população para a melhoria do serviço de saúde foram fantasiosas. Na campanha em 2012, o senhor prometeu à população que implantar na cidade de Cristais Paulista o seguinte, um laboratório de análises clínicas. Não cumpriu. Prometeu ampliar o horário de atendimento até às 10h. Até começou, mas não cumpriu. Prometeu implantação do raio-x. Não cumpriu. Prometeu implantar uma clínica de especialidades. Não cumpriu. Criar uma farmácia de manipulação municipal de medicamentos homeopáticos e helopáticos. Também não cumpriu. Vi que várias dessas promessas estão no seu atual plano de governo. Por que o senhor quer que a população acredite de novo nessas promessas em memória dos candidatos? O candidato Miguel Marques tem um minuto e meio para a sua resposta. Candidata, eu verifico que a senhora, apesar de ser médica, não está entendendo muito como funciona o sistema de saúde. Uma coisa é projeto. Projeto é um plano de trabalho. Quando a senhora vê aquele prédio na esquina, ele nasceu de um sonho. O projeto é um sonho. Se não tiver sonho, nós não teremos o prédio. O alicerce dele começa pelo sonho. Isso tudo que você falou é um sonho. A realidade brasileira e as condições econômicas do país não permitem isso. E por isso eu busco um segundo mandato para concluir aquilo que eu não consegui nesse primeiro. E muitas das obras que estavam no meu projeto, que não estavam no meu projeto, que foram realizadas. A estrada do Cantitu que nós falamos agora há pouco não está no meu plano de governo. Diz que era uma luta. Hoje é um fato real. Assinei o convênio, o governo vai solicitar logo, logo essa obra. E que não estava no meu plano de governo. E a senhora tem dito aqui que a senhora passa a impressão que a senhora foi demitida da saúde. A senhora não foi demitida. A senhora pediu demissão e me deixou numa situação difícil. Eu com falta de médico. Exatamente. Depois de gravidez a senhora me ligou. Nós podemos pedir para a telefônica nos passar a conversa. A senhora ligou para mim, ligou para o doutor João, ligou para membros do posto de saúde, que iria para Ibirací porque lá a situação financeira seria melhor. As condições financeiras seriam melhor. Então a senhora tem dito para a população uma mentira. A senhora passa a impressão da população que a senhora foi demitida quando não é verdade. Tempo, candidato. A formuladora da pergunta tem a réplica em 30 segundos, por favor. Eu nunca disse isso. Eu saí um dia antes para ganhar neném para o estalagado. E eu não liguei para o senhor, candidato. Eu fui pessoalmente dizer... Você disse que queria que eu voltasse. Eu falei que ia voltar. Pretendi eu voltar dentro de dois meses porque eu acho... Eu tenho certeza que eu colaboro muito com a população. E não voltei porque eu saí candidata. Aí não fizeram mais o convite. Não me fizeram lá dentro. Aliás, até entrar no posto de saúde virou um problema para mim. Agora você fica falando muito que eu sou candidata de Ibirací. Você mora em Cristais há três anos e meio. Ninguém quer ir na rua. Tempo, candidata. Tempo. O senhor Miguel Marques tem um minuto para a réplica. Não, eu moro há três anos e meio. Eu moro há 62 anos. E eu fui prefeito, não fui para ficar na rua. Eu fui prefeito para ficar no gabinete, no palácio, em Brasília, atrás de deputado. Então, essa é a obrigação do prefeito. O que eu quero dizer é que você tem passado para a sua campanha, os seus cabos eleitorais, que você foi demitido. Você está se fazendo de vítima. Você retornou da gravidez e disse para mim no telefone que iria para Ibirací porque lá tinha uma proposta melhor financeiramente falando. Agora, se você gosta tanto de Cristais, você poderia ter aberto mão dessa melhora financeira e ficado no posto de saúde. Nós vamos agora sortear o segundo perguntador do bloco, não é? Vamos lá. Quem pergunta é Miguel Marques. O senhor, por favor, identifique o tema e a quem perguntará. Saúde. Doutora Catiuzzi. Não. Bom, tudo bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Candidato, os municípios vêm passando por um processo de judicialização da saúde. Sabendo do princípio constitucional da independência dos poderes, qual a sua opinião sobre o assunto? Ó, essa judicialização da saúde acontece por quê? Pela falta de... É, candidata, eu, perdão, eu tenho que corrigir, eu tenho que corrigir. O candidato Miguel Marques só poderá perguntar ao Edson porque senão o Edson ficará sem ter a quem responder a ser perguntado. Desculpe. Então, o candidato Miguel pergunta ao candidato Edson Silva. Pode ler a mesma pergunta? A vontade, a vontade. Essa pergunta, o senhor entendeu? Por favor, repita, candidato. Os municípios vêm passando por um processo de judicialização da saúde. Sabendo o princípio constitucional da independência dos poderes, qual a sua opinião sobre o assunto? Sinceramente, eu ainda não tenho conhecimento sobre essa questão, né? E, infelizmente, eu não vou poder tecer comentários e não vou ficar errando aqui fazendo isso. É melhor a gente ter a humildade e admitir que ainda precisa melhorar os conhecimentos em algumas áreas. A gente não detém o conhecimento sobre tudo, né? Pois não. O senhor quer fazer réplica do candidato Miguel? O senhor quer que eu esclareça a pergunta? A vontade que precisa de esclarecimento. O que acontece é que o Poder Judiciário hoje está catando pedidos da população, tanto a nível de município quanto de Estado, de pedido de medicamentos, pessoas que vão tomar medicamentos eternos, cirurgia. E o Poder Judiciário tomou a decisão de dizer para o município comprar tal medicamento, fornecer tal medicamento ou fazer tal cirurgia. E, muitas vezes, o município não tem condições financeiras de arcar com essa despesa. Mas vem uma ordem judicial e você é obrigado a contribuir. Isso está gerando uma situação muito constrangedora em relação aos municípios diante da crise. Tempo, Edson. Bom, vou fazer um comentário com a resposta que eu faria antes, para utilizar o meu tempo também. Como prefeito, acompanharia tudo de perto, como já disse. A saúde é o lugar onde é preciso o atendimento humanizado. O diálogo franco e sadio com os funcionários. Torna o ambiente de trabalho agradável e dá condições para receber pacientes com amor e dedicação. Para tudo isso, é imprescindível ter materiais de trabalho, ter condições de trabalho. Em Cristais Paulistas, foram construídas pela atual administração mais de 30 lombadas. Contrariando a lei, né? O prefeito contrariando a lei. Ele esqueceu que essas lombadas irão atrapalhar o motorista da ambulância quando dá necessidade de socorrer a algum cidadão do município. São questões simples, mas que nesta administração, infelizmente, não tiveram cuidado. E dentro da Câmara Municipal, tratando sobre esses temas variadas vezes, mas mesmo assim, para tentar, sei lá, angariar votos, foram construídas essas lombadas onde os munícipes pediram. Sem pensar, então, nessa questão que eu falei com relação à locomoção de pacientes. Pois não. É? Não, o senhor já teve. É, na verdade, agora vamos para o último candidato. O Edson Silva vai perguntar à candidata Catilson. O senhor, por favor, o tema... É, vou falar saúde novamente. Pois não, saúde novamente. E a pergunta, por favor. Tempo está correndo, viu, candidato? Tempo está correndo, viu, candidato? É. Tempo está correndo. Bom, vou na educação, perdão. Sabemos que os problemas educacionais ultrapassam as barreiras da escola. A drogadição, como eu já disse, o desemprego, a falta de estrutura familiar são alguns problemas enfrentados pela sociedade atual, pois a escola sozinha não consegue formar cidadãos críticos, participativos e conscientes do seu dever social. Essa situação extrapola os problemas numéricos com relação aos índices das provas estaduais federais que medem a qualidade de ensino nos municípios, que, infelizmente, em nosso caso, apresentam decadência. Como você pretende alterar esse quadro em nossa querida Cristais Paulista? A senhora tem um minuto e meio para a resposta. É, eu vejo, assim, que tem várias coisas, né, para aumentar esse índice em Cristais. Um é valorização dos professores, que foi prometido para eles aí o bônus do Fundeb, mas ao longo desses quatro anos, por informações que tivemos deles, é só no primeiro ano que foi pago. Isso aí desestimula os profissionais a atuarem, a exercerem esse trabalho. Então, isso daí tem que ser importante no nosso mandato, tem que ser uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a importância dos professores na educação. Outra coisa também é aquela capacitação constante dos professores, levar eles a cursos, a cursos de capacitação, porque eles possam oferecer sempre o melhor para os alunos. E tentar atrair os alunos para dentro da sala de aula, assim como você disse, através de esporte também, através de movimentos culturais, através de atrativos que possam trazer para a escola, para que o aluno tenha prazer em estar desempenhando aquilo. Cursinhos também pré-vestibulares é importante, que estava sendo dado aí por uma escola anteriormente, mas que a vice-diretora foi exonerada, mas que foi uma coisa que funcionou muito para a cidade, foi muito importante. Acho que tudo isso vai ajudar muito, vai contribuir muito para aumentar os níveis de educação na nossa cidade. Pois é. O senhor tem agora 30 segundos para a réplica. O papel da escola, como disse, deve ultrapassar as barreiras do muro que acerta. Sei o quanto é difícil, sou professor, a prática é realmente complicada. Porém, precisamos planejar para que essa mudança aconteça, mesmo que de forma gradativa. A participação da família na escola, a participação dos pais na vida escolar do filho, é muito importante. Para isso é preciso valorizar os profissionais de educação, que foi o que você acabou de comentar. Para fazer dessa teoria uma realidade, isso, como eu sempre digo, só acontece através de trabalho. E nós temos no nosso plano de governo uma proposta que lida justamente com isso. É uma proposta de fazer essa relação entre a escola e a comunidade. Pois não. E, Pati, o senhor tem um minuto para trás. Mas acho que nós já dizemos tudo, se eu não... Ok. ...desse tempo. Ok. Então nós chegamos ao final deste quarto bloco da sabatina, perdão, do debate político com os candidatos de Cristais Paulista. No próximo bloco, considerações finais dos candidatos. Eleições 2016, o GCN tem lado o lado do eleitor. Difusora, apresentando eleições 2016. Difusora, apresentando eleições 2016.